Peguei minha moto, eu comprei uma dafra. Essa é a piada, ela é uma dafra. Nem o dono da dafra deve ter uma dafra. Porque ele é empresário, ele precisa chegar nos locais e ela não leva o seu dafra. Aí tem minha moto, é um pacinete que eu paguei 10 mil reais naquela merda. Eu ando mais se empurrando do que em cima daquilo. O policial me apelidou de Jaiminho. Muita maldade. Você não liga o Globo Sport, você não liga o Globo Sport, domingo. Lá vai Valentino Rossi, na sua Apache 150. Não vai de dafra. Não vai. Mas a moto não é ruim. Ruim é quem me vendeu aquela moto. Essa vai pro inferno. E o satanás vai me buscar ela. Do dafra. A moto bebe tanto que eu não levo ela no posto. Eu levo ela no alcoólatras anônimas já. Eu vou tanto no posto com ela que eu já faço parte do amigo secreto dos cientistas. Quando eu falo, o cara fala, vai álcool. Eu falo, vai. Só enche na cara pra aguentar essa merda. Eu falo, vai. Vai mais fumaça no E2. E depois o Katie Richard me gravou assim. Sem falar, o cowboy dá um orgulho. Quando o guarda me paga, ele fala, dá um documento. Eu dou a certidão de óbito pra ele. Pode levar. Ele fala, não vou te multar, porque você não tá de moto. Você tá de dafa. Eu falei, mas se eu guardo, essa moto rodou o mundo. Ele fala, é uma relíquia. Eu falei, não, aquela brincadeira. Passa se não pede. Passa se não pede. Ela tá pra quem é queimou comigo. Ela comprou lá na minha cabeça mesmo. Eu sou uma pessoa que tem. Tem que se foder, meu. Mas me fodi mais com uma ex-namorada. Aquela coisa bem McDonald's. Você não pode nem se acaba comendo aquela merda uma hora ou outra. E o bicho era feio, mas feio. E tipo, o Freddy Krueger tinha que ir fazendo com ela. O bicho papão, antes de ir lá embaixo, dormindo. Eu tava indo abaixar com uma biciela, eu não tava lá. Se ela fizesse mudança da repórter, eu ia colocar uma máscara nela. Uma mudança da repórter, eu ia colocar uma máscara nela. Você tem ideia? Como ela era feia? Mas a bicha era feia mesmo. Eu? Era o bonitinho da relação. Sabe o que a partilha gosta dele? E quando a gente namorava, tinha um filho que se exame ligou. Falou, carinhos, eu tô grávida. Falei, que legal, gêmeos. Que legal. Ah, eu falo, não, cara. Ele tem nove anos, como pode ser gêmeos? Falei, desculpa, me incursa acreditar que duas pessoas se comeram nesse mundo. Mas uma coisa que eu não posso reclamar dessa relação era a minha sogra. Ela era um anjo, uma pessoa, não tinha boca pra nada, não se metia em nada. Toda vez que eu vou vê-la, eu levo uma flor pra ela. A quadra 13, já sido doido, cemitério da Consolação. Mas depois que eu terminei com ela, eu tive mais tempo pra mim e tal. Terminar com ela não foi difícil, foi um ato de amor próprio. Ela só vomitou num pado e ficou girando a cabeça. Aí sempre tem aquela amiga, a minha gordinha, chega. Sem terminar, eu lembro. Como sabe? O Sardinho me contou. Ah, tá bom, doutor Tendiro, você não tá só. Aí eu digo mais tempo pra ver televisão, você começa a ver umas idiotices, né? A Xuxa chegava numa nave espacial. Tá, não existe vídeo inteligente fora da Terra. Se a Xuxa está a Terra, não existe vídeo. Aí eu comecei a reparar numa coisa. A Débora Seco, eu já falava isso em 2007. Ela foi a Sol, a Céu, ela não tem mais aço estelar pra fazer. Agora ela foi a Bruna Zulfistini. Então você percebe que no final, a Débora Seco sempre vira puta. E na novela também. Essa é a Débora, eu já me lembro também. Bom, gente, quem sabe alguma carona, eu tô de Daffray, foda. Obrigado, valeu. Tchau.